Esse vídeo é um oferecimento da Amazon Prime, tá querendo 30 dias grátis de Amazon Prime? Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E galera, seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo para vocês mais um vídeo dessa vez aqui, mais um vídeo Fortnite. E galera, seguinte, nessa tarde do dia 17, o leaker FireMonkey postou lá no Twitter que ele percebeu que os XP's das pontes espalhadas pelo mapa não estavam sendo contabilizados, tá certo? E o que surgiu na comunidade? Um glitchzinho que você pode formar XP, olha que da hora. Bom, primeiro de tudo, eu tô aqui numa ponte para mostrar para vocês, tá certo? Para quem não sabe, essas pontes aqui são locais de referência, beleza? E eu vou passar por uma aqui agora para vocês verem como que o XP vai ser contado de novo. Olha só, tá vendo? 2.000 de XP e olha minha barrinha ali embaixo, ela encheu um pouco menos da metade, tá certo? Da metade da metade no caso, né? Porque não chegou a ser metade, né? Completa ali. E aí que tá? Quantas pontes tem no jogo? Se liga, uma, duas, três. Eu não sei se todas devem contar, tá certo? Ou se é só essas pontes que tem, essas pontes de aço, né? Essas pontes de aço aqui, ao total, são quatro, se eu não me engano. Se você passar por todas elas na partida, você consegue 8.000 de XP para upar o seu passe de batalha, tá certo? Vou tentar passar em outra ponte aqui para a gente ver se vai contar ou não, tá certo? Vamos ali só porque eu quero conferir, eu tô curioso agora. Beleza, vamos passar nessa outra ponte aqui para ver se vai contar também o XP. É, galera, essas daqui não contam. Aparentemente é só as pontes de aço mesmo, que no caso é essa ponte aqui. Tem uma outra aqui embaixo. E deixa eu ver, deixa eu ver, mano. Eu acho que essa daqui também deve contar se pá. E essa daqui, tá certo? Mas enfim, eu vou estar colocando um mapa aí para vocês verem as quatro pontes. O total são 8.000 de XP por partida que vocês conseguem, tá certo? É um tanto que eu acho que dá para upar uma barrinha daquelas ali embaixo, mano. Já vai ajudar demais aí para você upar o seu passe de batalha mais rápido, tá certo? Mas enfim, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita aí porque provavelmente isso aí na próxima atualização eles já devem estar tirando, tá certo? Mas enfim, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece, desce a tela aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações para você não perder os próximos que eu soltar. E eu soltei vídeo hoje do passe de batalha, desafio do passe de batalha. Mano, clica aí no card aí em cima e confere lá, tá certo? Mas enfim, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, falou, tchau. Fui. E até o próximo vídeo. E eu fui.